Salve, salve galera, MC Negão na área, Jornal Media Max, Fala Povo, é nóis! Hoje eu rolei aqui na rodoviária de Campo Grande, não vamos viajar não, viemos aqui que agora 15 de março é dia de São Longuinho. Quem nunca perdeu alguma coisa em casa, não achava algum objeto, falou São Longuinho, São Longuinho, se você ajudar a encontrar, eu dou três pulinhos. Meio sem graça, mas é verdade, dia 15 de março, dia de São Longuinho, e viemos aqui falar com as pessoas, muitas pessoas, acredita na crença, já fez esse pedido para o São Longuinho? E também, vamos no Achados e Perdidos aqui, que tem pessoas que esquecem de tudo aqui na rodoviária. Bora lá dar um rolê na rodoviária de Campo Grande? MC Negão, Fala Povo, São Longuinho, três pulinhos, é nóis, bora lá! Beleza galerinha, estamos aqui no setor de Achados e Perdidos, olha aqui, aqui na rodoviária. Vamos ver o que elas esquecem aqui, tem uns esquecidinhos, né? Deve ser coisa pequenininha, coisa pouca, porque para esquecer é coisa que a gente não lembra direito. Bora lá, para saber? Bora lá, vamos entrar. Rapaz, tem coisa aqui, velho! Cara, quem que esquece? Olha aqui, olha aqui, quem que esquece um fogão? Fala para mim. Um fogão, velho! Uma máquina de lavar nova, e está nova, está nova, está até com a nota aqui. Caramba, bicho, tem de tudo aqui, velho, olha isso aqui. Papel higiênico, tem mais coisas aqui. Dá uma filmada aqui para você ver. Cara, bolsa, mochila, é o rei. Olha isso aqui, ó. A pessoa vem viajar e esquece a mochila. Bora para você ver. Vamos viajar, vou levar minha roupa e esqueça minha mochila. Cara, não dá, né? Não dá, bicho. Olha, tem pé, coisa pet aqui. Olha, cara, tem de tudo mesmo. Travesseiro, mochila, bolsas. Caramba, velho. Olha aqui um colchão. E outra coisa, está meio vazio aqui assim, porque a cada 60 dias, né? A cada 60 dias, as pessoas não vêm buscar, as coisas são doadas para assistência social. É a Prefeitura doa para as pessoas, para as pessoas que os lugares estão precisando. Mas tem de tudo. Ah, não. Olha aqui. O cara esqueceu um botijão e um violão. Ah, não. Aí já é demais. Cara, na crise que está esse país... Caramba, velho. Na crise que a gente está, o cara esquece um botijão, um violão. Agora, esquecer uma bicicleta é para poucos. Aqui tem. Dá uma olhada aqui. Filma aqui. O cara esqueceu uma bicicleta desmontada, mano. Olha lá. Olha os pneus dela ali, ó. O cara esqueceu uma bicicleta desmontada aqui, velho. E é boa, cara. Olha. Tudo importado aqui. Caralho. Mormai. É isso aí. Setor de achados e perdidos. Você que esquece as coisas, ó. Vamos cuidar, tá? O Jornal Media Max é nóis. Vamos falar com o povo por aí. Bem, galerinha do Jornal Media Max. Estou aqui pegando o cara na hora da viagem já. O Marcelo está saindo viajar. Passando inveja na gente. Está indo para o cruzeiro. Olha o cara, bicho. Indo para o cruzeiro. Marcelo, agora falando de coisa não tão boa igual o seu cruzeiro, né? Pô. Que inveja, hein, bicho. Marcelo, São Longuinho. Já ouviu falar? Já. São Longuinho dos três pulinhos, né? Não sei se esquece. É. Os avós, né, cara? Os avós. Mas é um santo que existiu de verdade. Existiu. Está na Bíblia. Todo dia existiu. Tem todas as histórias lá. Você já perdeu alguma coisa e já procurou ele ou foi só a vó? Mas eu já perdi dinheiro, cara. Eita. E aí, como é que o São Longuinho acha até dinheiro? Dei até uns 300 pulinhos e não achei. Aí tem que dar uns mil pulinhos e não acha, né, Marcelo? Não achei. Não foi com fé. É, não foi com fé. Eu acho que não foi com fé. Sua avó fazia? Minha avó fazia e parecia. Minha avó era... Pô, ele dá aqueles pulinhos que chegaram até a cair, né? Era ela ou não, né? Não, era a minha mãe. A senhora chegou a dar uns pulinhos também procurando o São Longuinho ou não? Não. Nunca? Não. Mas não perdia nada em casa? Eu perco mais, porque eu fico brava. Fica brava? Como que é? Eu faço o negócio do São Longuinho até hoje. Ah, mas qual time? Qual time? Que teve agora. Ela é palmeirense? Ih, eu sou flamenguista. Aí não dá, aí não dá. Aí já acabou com a pauta, estragou a pauta nossa. Mas até no jogo você dá pulinho? Até no jogo eu dou pulinho. Eu pedi pro São Longuinho e o Palmeiras ganhou, né? É, acabou com nós na Libertadores. Já não gostei dessa menina aqui, tá? Marcelão, obrigado. Jornal Mídia Max. Agradeço toda a família. Vai com Deus. É nóis. Mídia Max. Uuuuh! Bem, galerinha. Tô aqui com a Ana Paula, estudante. Tá indo pra Dourados. Segunda-feira ela tá de volta. Ana Paula. Geralmente as pessoas mais antigas conhecem. Eu não sei se você vai conhecer. São Longuinho. Oxe. Isso aí é de todo dia, não é não? Ah, já gostei do sotaque. É somato crescer assim mesmo, filho. Ana Paula, você já fez... Já deu três pulinhos procurando alguma coisa perdida em casa? Não só três, como eu já cheguei a prometer quinhentos. Quinhentos pulos? É, porque eu acredito assim, quanto mais a intensidade do pedido, mais a gente tem que recompensar, não é não? Mas o que você perdeu? Deve ter perdido um iPhone. Deve ter perdido o que? O que você perdeu pra dar quinhentos pulos? Ah, é. Quando a gente era criança, a gente acha que tudo é coisa grande demais, né? E sai falando. Por favor, por favor, São Longuinho. Eu dou quinhentos pulinhos. E aí era a tarde toda dando um pulinho. Que legal, Ana, saber, tipo assim, a nova geração, porque geralmente é um dos mais antigos, né? As novas gerações. Então a tradição, ela vem sendo mantida. É legal isso aí, né? A nossa voz é que parece essa crença, né? Ah, é muito bacana, né? Que nem meus pais me passaram isso. E eu acho que é uma crença muito bacana. E eu também espero poder passar isso pra frente também. Olha que legal, tá de parabéns. Agora larga a mochila, fica aqui do lado, eu e você. São Longuinho, São Longuinho. Vamos dar três pulinhos. Vai, Ana Paula. Um, dois, três. Jornal Mídia Max é nóis. Uh! Uh! Uh!